E olha só, hein? Hoje nós temos aqui uma sensacional, uma Brut IPA, olha só. Mano, bonitinha, hein? Aquela cervejaria da coruja, que é ui, uiti, sei lá como que fala, sei que isso aqui significa coruja em holandês. Olha só essa corujinha bonitinha. Vamos ver se é legalzinha, né? Tem espuma. Isso aqui é uma característica desse Brut aqui. Pelo menos as experiências que eu tive com o IPA. Brut sempre deu nisso. É, não é minha IPA favorita não, mas a gente toma. Podemos começar. Seja bem-vinda a mais um vídeo do Linux Chips. Esse vídeo aqui nós vamos falar sobre uma coisa que é muito importante que uma galera me pergunta a todo momento. Jefferson, qual é a melhor forma de eu arrumar um emprego e ir trabalhar no exterior? E trabalhar aí na Holanda, onde você trabalha, ou trabalhar na Europa, em outro país, ou nos Estados Unidos, Canadá? Como que eu faço para as empresas me acharem? Bem, se prepare porque agora eu vou contar um super segredo que provavelmente você nunca ouviu falar. Mentira, mentira, né? Qual que é o site onde as empresas podem te achar, onde as empresas da gringa no exterior conseguem te achar, mesmo que você esteja aí no Brasil ou em qualquer outra parte do mundo, através do LinkedIn. Hoje em dia, ainda mais se você trabalhar com tecnologia, é meio que obrigatório você ter um perfil no LinkedIn, justamente porque facilita a forma como os recrutadores irão te achar. Mas uma coisa que é muito mais importante do que somente ter um perfil no LinkedIn, é ter um perfil bonitinho, com a descrição dos seus últimos trampos e tudo mais, para que a pessoa consiga ver o LinkedIn, ler o seu perfil, ler sua experiência e entender, entender para saber se você faz match ou não com a vaga que ele tem lá à disposição. O LinkedIn é importante não somente para que você arrume um emprego, um novo emprego, ele é importante para que você consiga fazer uma coisa que é super importante para todo profissional, ter um networking. O que é ter um networking? Não é você saindo fazendo amizade, puxando o saco somente para pessoas que vão te dar um emprego ou que podem te ajudar em algum emprego. Não! É você se relacionar, você manter contato com pessoas que têm o mesmo interesse do que você. Não adianta você querer ter interesse ou participar de meetups lá, ou então de encontros com pessoas de arquitetura, se você quer trabalhar com desenvolvimento de software. A não ser que você queira ver lá alguma coisa, né? Aí eu não posso dizer, mas normalmente você vai procurar o quê? Um grupo que seja de acordo com o que você trabalha, com o que você tenha o interesse. No caso do meetup, eu iria procurar, se eu quero começar a desenvolver aplicativo, desenvolvimento de software, eu iria procurar meetups, ou então pessoas que estão relacionadas com isso. Ou seja, desenvolvedores de software ou pessoas que estão ali na mesma batalha do que eu. Até que ela não é tão ruim, não. Então a primeira coisa que você tem que fazer é tirar esse negócio da tua cabeça que networking é uma coisa somente por interesse. Não é! A ideia do networking é você realmente ter pessoas ao seu redor que têm os mesmos interesses do que você, ou então que de alguma forma você consiga aprender ou então desenvolver uma nova habilidade a partir do relacionamento com aquela pessoa. Simples, não é? Não é nada de outro mundo. Então o LinkedIn hoje é importante para que você consiga um novo emprego e também para que você consiga ter a sua rede de contatos, o seu networking. Não estou falando aqui que o LinkedIn é o melhor lugar do mundo ou então o único lugar onde você vai conseguir emprego. Eu sei, vai ter uma galera que vai vir aqui nos comentários. Ah, eu arrumei um emprego no site tal YZ. Mas eu garanto, 95% ou alguma coisa, né? 95% exato, né? Eu fiz uma pista. Não, mas sei lá, uns 90% da galera que eu conheço, pelo menos, conseguiram um novo trampo através do LinkedIn. Ainda mais quando estamos falando de trampo no exterior. E aqui na Europa, é a mesma coisa do que no Brasil. O LinkedIn é bastante utilizado. As empresas utilizam o LinkedIn para ir atrás de você. E você também precisa utilizar o LinkedIn quando você quer ir atrás da empresa. Então veja, o LinkedIn é super importante, certo? Evidente que o LinkedIn não é o Facebook ou o Twitter. Não é o lugar para que você fique lá compartilhando aqueles memes de cachorrinho, de gatinho e tudo mais, certo? É um lugar profissional. Ah, e você está cagando regras? Agora eu não posso mais fazer nada? Não, cara. É para te ajudar mesmo, porque eu acho que uma empresa não iria querer te contratar sabendo, olhando lá o seu perfil profissional, sabendo que você faz muito bem o quê? Compartilhar meme de gatinho. Pode ser até uma habilidade que alguma pessoa pode ver valor. Aliás, eu gosto, eu acho bonitinho. Mas para preencher aquela vaga de desenvolvedor, ou então de engenheiro DevOps, eu acho que não faz muito a ver. Ela está ficando melhor, eu acho. Uma coisa também que é importantíssimo falar, isso aqui não é um vídeo patrocinado. Eu estou nem aí para o LinkedIn. Eu estou preocupado em fazer com que você consiga um novo emprego ou então se posicionar melhor, certo? Para que você tenha uma ideia, todos os meus últimos empregos eu consegui através do LinkedIn. Ou eu indo através da empresa, ou então a empresa me pingando. E quando eu digo empresa me pingando, já me pingaram empresas grandes, como Facebook, Google, Amazon. Várias dessas empresas grandes aí já pingaram, já mandaram lá uma oferta ou então para que eu iniciasse o processo seletivo nela. Então, como que isso aconteceu? Através do LinkedIn. Imagina se não tivesse. Como essas pessoas entrariam em contato comigo, iam pegar meu telefone como? Com o meu amigo? Ia ligar para minha mãe? Mas já ia ficar complicado. Então, o LinkedIn está aí meio que para democratizar, né? Você vai colocar lá a sua cara no LinkedIn e as empresas vão conseguir de uma maneira mais tranquila te acessar. E você é a mesma coisa, vai ter um acesso mais fácil às vagas, às empresas. Fechou? Bem, vou fazer o seguinte agora. Vou mudar aqui a minha tela para que vocês consigam ver aqui. Isso aqui é o meu perfil no LinkedIn, né? Se você ainda não me segue aqui no LinkedIn, né? Se a gente ainda não é contato aqui, não tem uma conexão aqui, vai lá, me segue, me adiciona lá. É LinkedIn.com barra... Iene, né? Barra Jefferson Fernando. Olha só. Está aqui na descrição também. Clica lá e seja meu amiguinho, certo? Hoje aqui o meu LinkedIn está mais organizado. Eu entrei aqui antes e dei uma limpada aqui, né? Fiz uma limpeza aqui nas notificações, porque normalmente é uma loucura e a galera me adicionando e também as notificações de aluno compartilhando certificados, dos camaradas mudando de emprego. Então, sei lá, tudo, né, mano? Sempre tem bastante notificações. Bem, esse daqui é o meu perfil lá. O que que acontece? Tem minha fotinha aqui, que não é nenhuma fotinha eu metendo louco, né? Tomando cerveja, bem louco, nada do gênero. Afinal, aqui a ideia é que seja o meu perfil de trampo, certo? Aí tem o meu nomezinho, falando aqui que atualmente sou pago para resolver problemas usando Linux e containers, falando aqui a cidade... Até mudei dessa cidade, nem estou mais aqui, a Mr. Vim. Mas olha só, falando a cidade onde eu já estou. E aqui nós temos um about, né? Uma descrição, um sobre você. E nessa parte aqui, eu queria pedir muito obrigado para o sensacional Otávio, né? O Otávio que trabalha na Red Hat, que teve aqui esses tempos aí fazendo live aqui no canal. Mano, ele me ajudou a dar um tapo aqui, arrumar o inglês e tudo mais. Mano, gostei bastante dessa nova descrição, desse novo about aqui do meu LinkedIn, hein? Uma coisa que é importante que o Otávio me falou e que faz total sentido é eu colocar alguma coisa aqui na descrição que faça realmente mais sentido com a minha pessoa, que me descreva melhor, que faça com que a pessoa, que vai ler esse meu perfil aqui, que entenda, fala, pô, agora sim eu tenho um contexto melhor sobre quem é o Jefferson. Então, aqui no começo eu falei assim, ó, mano, antes de qualquer coisa, eu queria falar que eu vim de uma origem bastante pobre através do open source, né? Ele mudou minha vida e eu consegui mudar a minha vida e da minha família. Então, tudo que eu tenho, eu devo a open source. Justamente, eu coloquei isso aqui justamente para que o cara saiba que eu, da minha história, é um programa da minha história e também é da importância que tem o open source, né? O software livre, o software de código aberto na minha vida, certo? Aí depois eu falo quem eu sou, a minha idade, que eu sou casado, três filhos e tudo mais, que eu tenho bastante experiência, bababib, babababá, que eu criei um canal aqui no YouTube, né? Qual o tamanho do canal? dos projetos sociais aí que nós já participamos aqui na Linux Chips, né? O Chame Asmina lá que teve também a participação do Gomex, né? Que, mano, foi um querido lá por entrar e topar aí disponibilizar o treinamento porque você que não sabe, o Gomex dá treinamento aqui junto comigo, o IAC, né? O Infra S Code, né? O IAC Expert aqui na Linux Chips, beleza? Então, se você não está ligado ainda no QS treinamento, é um treinamento lá de Ence, Botterraform, Pecker e Valt, certo? Bem legal, e o Gomex ministra esse treinamento comigo aqui. E ele topou de bate e pronto, a gente liberou esse treinamento para 1.500 mulheres, foi sensacional. E aí nós tivemos qual mais? Tivemos também o Projeto Ubuntu que liberamos mais de mil treinamentos, mais de mil pessoas para fazer o treinamento do Container Expert aqui na Linux Chips também, pessoas pretas. O que mais que nós tivemos? Enfim, agora, a campanha dos professores. Então, coloquei tudo isso aqui porque é importante para que eles saibam que também tem uma parada social, que eu tenha uma importância, que eu me preocupo com o que está à minha volta e não somente com o meu próprio umbigo. Isso é muito importante e vocês devem fazer o mesmo, certo? Não somente colocar no LinkedIn, mas fazer. É mais importante do que colocar. Aqui para baixo, eu coloquei o quê? As minhas certificações, né? Coloquei aqui algumas certificações do Docker, o que mais? Do Red Hat, do Kubernetes, da LPI. E aqui embaixo, eu coloquei algumas palavras-chave. Sim, isso aqui são importantes porque quando o Red Hunter está te procurando, ele está pesquisando sobre você, quando o recrutador está pesquisando lá, sei lá, quero procurar alguém que seja bom em Kubernetes, ele está colocando palavras-chave. Ele usa ferramentas que vão procurar o seu nome, vão procurar o seu perfil através de palavras-chave. Então, eu coloquei aqui as palavras-chave do que eu gosto de trabalhar, do que eu conheço, do que eu tenho experiência. Então, aqui tem, sei lá, tem Linux, Unix, tem containers, tem Kubernetes, tem Python, Chef, enfim, ferramentas que eu gosto, então que eu quero trabalhar. Não, Chef eu não gosto mais não, mas tem o Rense, vou ter a forma e por aí vai, certo? Descendo um pouquinho mais, nós temos aqui as atividades, então as últimas coisas que eu fiz, então aqui são os likes, está vendo? Tudo certificado da galera que fez os treinamentos e aqui vem a experiência. Então, o meu atual emprego, que é lá na Schubert Philips, que é aqui na Holanda, que eu sou o Mission Critical Engineer. O que mais? A Linux Chips, que eu sou o founder, olha só, da Linux Chips. E aí vem os meus antigos trampos, então os trampos que eu, aqui também foi aqui na Holanda, os trampos do Brasil, e por aí vai. Descendo um pouquinho mais, minhas certificações, as que estão ativas, que eu consigo anexar aqui no nosso LinkedIn. Descendo ainda mais, nós temos o nosso Skill, que é o que? A galera que vão lá e vão falando, mano, Jefferson manja disso, Jefferson manja disso, Jefferson manja disso. Vai dando os maisinhos, você também pode adicionar um novo Skill aqui, sei lá, se você aprendeu sobre, sei lá, o Waypoint, vai lá e coloca aqui o Waypoint. Ou então, se você não colocou, as pessoas conseguem vir aqui e colocar, não, o Jefferson é bom nisso, é bom naquilo. Então olha só, vamos ver aqui, o Linux eu tenho bastante, Shell Script, IT, mano, olha isso aqui, é antigo, virtualização, cadê containers? Tem containers? Cloud Computing, containers, tem pouco, me ajudem aqui nisso aqui, vai lá, me endorsa aí, nos containers, que mais? Que mais? Cadê Kubernetes? Olha o Kubernetes também, tem pouco, vamos lá, adicionem, me ajudem aí, vamos lá dar aqueles joinha, vai me dando aqui, endorçando, falando, não, o Jefferson manja disso, o Jefferson manja. Bem, descendo um pouquinho mais, aí tem as recomendações, são pessoas que vieram aqui, deixaram alguma recomendação, falando sobre vocês, isso aqui é bastante legal, se você trabalhou com alguém, vai lá, deixa lá, falando, eu recomendo essa pessoa, por isso, por aquilo, outro, e outras pessoas que trabalharam com você, pode fazer o mesmo, isso aqui é legal, mais uma vez, traz mais credibilidade para o seu perfil. Outra coisa que eu gosto de colocar aqui, que eu sempre uso, é aqui, projetos, está vendo aqui no projetos? Clica aqui, cada empresa que eu passo, se tem algum projeto que eu gostei, eu venho aqui e coloco, então, o último que eu coloquei, Hashcorp Vault, que eu criei aqui, um cluster as a service, aqui já na Holanda, então, eu venho aqui e coloquei, ou então, o Kubernetes, lá em 2015, ainda no Walmart, olha só, está aqui o Guilherme, e também o Marcos, gerenciamento de logs, aqui lá em 2014, também, em 2013, também gerenciamento de logs, lá na Local Web, com Juliano Ncode, mano, mantenha esse cara, sempre muito arrumadinho, sempre bastante consistente, com o que você, quer trabalhar, então, isso é fundamental, certo? No mais, aqui eu não vou mostrar, porque eu não quero fazer aqui, um demo da ferramenta do LinkedIn, depois que você fuça aqui, você vai saber, o que eu queria falar é, que é muito importante, mas muito importante mesmo, você ter esse perfil do LinkedIn, você ter essa sua rede de contato, se relacionar, entrar em grupos de discussão, porque isso vai trazer muito valor, não somente em salário, mas para a sua carreira como um todo, para a sua qualidade de vida, afinal, você não vai precisar mais ralar tanto, para ter acesso a informação, porque quando você não tem uma rede de contatos, é bem mais difícil de você ter a informação, ou então, quando você precisa se recolocar, ou então, quando você precisa trocar de trampo, é bem mais complicado, então, a rede de contatos é muito, é fundamental, para que você sempre consiga ter ali, a sua carreira sobre o seu controle, e sempre de uma carreira saudável, mais um golinho de cerveja. Ah, uma coisa que eu ia esquecendo aqui, a gente está falando de trampo, eu vou voltar aqui de novo na tela, pelo seguinte, você tem aqui a aba de Jobs, está vendo, você clica aqui em Jobs, e aqui você consegue fazer a pesquisa dos trampos, ele vai trazer alguns trampos, já de acordo com o seu perfil, então ele está me trazendo aqui, algumas opções relacionadas a DevOps, a Platform Engineer, a Linux Engineer, está vendo, várias opções, se você quer, por exemplo, procurar em um, sobre DevOps, Kubernetes, sei lá, uma habilidade, ou um tipo de trampo específico, clica aqui, se você quer procurar em determinada cidade, determinada localização, você clica aqui, e vai ser feliz, beleza? No mais, é só procurar aí o trampo que você quer, veja lá qual que é o trampo, sei lá, eu quero ver aqui, deixa eu dar uma olhada no trampo aqui, sei lá, esse aqui da Booking, de SRI lá, vem aqui, dou uma olhadinha, está vendo, tem toda a descrição, falando o que eles esperam, tudo mais, vejo aqui embaixo, se faz, se eu estou coerente ou não com essa vaga, está vendo aqui, está mostrando se o skill está certinho, só está faltando SQL, eu preciso colocar SQL aqui, bem, aí eu quero aplicar, o que eu faço, eu venho aqui, clico em imply, certo? Eu vou lá, aplico, eu vou fazer parte aí, do processo de seleção, aí eu mando, é como se o LinkedIn mandasse o seu perfil lá, para o recruiter aí, dessa vaga, ele vai analisar, e falou, pô, é legal, vou entrar em contato com esse cara, para entender melhor, para entender mais, certo? Vou pegar aqui agora minha cervejinha, continuar tomando minha cerveja, enquanto isso, você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui embaixo, vai dar aquele joinha, vai curtir esse vídeo, certo? Feito isso, você vai do lado, vai compartilhar, por quê? Porque é muito importante as pessoas, terem acesso a esse vídeo, muitas das pessoas, não sabem o que é necessário, para trocar de trampo, ou então, para se posicionar melhor, fica ainda naquela história, de ficar mandando, currículo por e-mail, ou então, em alguns sites aí, que mano, hoje em dia, é tudo furada, certo? Chega de volatório, vou tomar minha cerveja, já dei o recado, curte, compartilha, se inscreva no canal, se não é inscrito ainda, e eu acho que é isso aí, certo? Outra coisa, coloca aqui embaixo, se você utiliza ou não o LinkedIn, certo? E coloca na frase, a palavra limão, somente para que eu saiba, que você realmente, estava até o fim aqui, que você assistiu o vídeo, até o fim, que você é essa pessoa sensacional, fechou? Fechou? Combinado? Então é isso aí, chega de volatório, mais uma vez, falei pela terceira vez, já é isso, então agora já era, vai! Enquanto toma esse restinho de cerveja, clica aqui, está aparecendo dois vídeos aqui, algum lugar aqui, certo? ou então se inscreve aqui no canal, fechou? Faz isso aí, ajuda nós, vai!